Oh, another record baby, we're going strong, this time we're hard Não sei o que vou fazer, mas posso te relembrar Quantos momentos passamos e aqui você já não está Só nas fotos posso ver, e com você ainda está Mas eu lamento porque, com você pude errar É, hoje você pensa assim, mas não deu valor Quando eu estava perto de mim, pra mim chegou ao fim Não adianta nem tentar, já fude falar Que não há nada que me faça pra você voltar Quantas vezes eu perdi, mas sei se arrumar Mas você preferiu, comigo ainda está A atenção era o que, não ia faltar E hoje você vem, só se desculpar The dawn is breaking A light shining through You're barely waking And I'm tangled up in you Ativei todo o meu amor, mas você pensou Que era só uma parte dele, mas te diga o erro Aguentei por muito tempo, mas o fim chegou Agora não faz voltar o tempo que passou Nesse tempo eu percebi, nada do contador Em troca do meu amor, recebi no cão Não espero que seja feliz, mas com outro amor Não sou de guardar a dúvida, não que já passou Aprenda com o amor, sendo que dá valor Se fosse só receber, não sei chamar de amor Só te aconselho que preocupe de um amor Pois comigo a sua essência já se esgotou Não queria te falar, não dá pra se calar Lembra quando eu falava que assim não dá Já deu pra mim desse jeito, eu vou continuar Desejo que seja feliz e que aprenda a amar Não sei o que vou fazer, mas posso te lembrar Quantos momentos passamos e aqui você já está Só nós momentos passamos e aqui você já está Mas eu não lembro porque com você podia errar Não sei o que vou fazer, mas posso te lembrar Quantos momentos passamos e aqui você já está Só nós momentos passamos e aqui você já está Mas eu não lembro porque com você podia errar The dawn is breaking A light shining through You're barely waking And I'm tangled up in you And I'm tangled up in you Yeah